Opa, e aí pessoal? Aqui quem fala novamente é Seraphim Games, o jogo que eu trago aqui para vocês é The Witcher 3, na verdade é uma lembrança aqui com a Ciri, para quem não conhece a Ciri ela foi treinada pelo Geralt, que é o protagonista principal, e a nossa história toda do jogo praticamente é procurar ela. E aqui é umas lembranças dela, estou mostrando mais porque eu gostei dessa parte sangrenta do jogo sendo jogado por ela, para quem ainda não comprou o jogo, eu digo uma coisa, vale a pena, se você gosta de RPG e não tem The Witcher 3, olha cara, vale muito a pena, viu? Na verdade eu não faço muito vídeo sobre análise, se você quer uma análise boa aí para The Witcher 3, você pode procurar lá no canal da Miá, eu deixo aí na descrição. Mas esse jogo é muito bom Olha o tantinho de soldado que tem contra ela Detalhe pessoal, totalmente em português, você não tem que ficar tentando entender o inglês, porque os outros jogos, muitos deles, o ruim do RPG na época É que você tinha que tentar entender o inglês, você não saber o que que era importante, o que que não era E aí, em português, você consegue entender tanto a história, quanto o que você tem que fazer, para onde ir Se você ainda não jogou, é uma boa dica para jogar Uma boa compra aí Dá uma corrida Acho que não vai aguentar matar todo mundo não Vou subir lá para cima, ver se tem mais gente Seguir o caminho Opa, acho que não é por aqui não Volta, volta Aí Valeu aí se você está vendo o vídeo Se você não me conhece Seraphim Games, esse é o meu canal Se inscreve aí para ser nosso canal Se você é um inscrito, se considere também dono do canal Porque esses vídeos que eu faço é para vocês O jogo é para mim e o vídeo é para vocês Chegamos aos 100 inscritos Parece pouco, mas para mim já é grande coisa Já é um número maior do que o número da minha família Bora lá Em Twitter, arroba Seraphim Games Facebook, Seraphim Games Se quiser me adicionar no PS4, Seraphim Games também Se for procurando tudo Seraphim Games, você vai encontrar aí Vamos ver agora que vai ter uma cena Deixar vocês vendo a cena Menina sanguinária, hein Para quem não conhece, essa é a Ciri Não é a Ciri do IOS não, viu Do IOS Tanto ela quanto a flecha sumiu Tudo indica que a flecha acertou Mas Mais para frente a gente descobre Opa pessoal, aqui é o Seraphim Games Se inscreve no canal, forte abraço, valeu